Oi gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar uma experiência que tenha abençoado a minha vida e pode servir também de bênção ou experiência para a sua vida. E eu realmente me sinto privilegiada, sabe? Por você compartilhar da sua história comigo e eu amo poder ler aquelas histórias e poder orar, né? Pedindo a Deus que realmente abra portas a situações que nós não podemos fazer, mas que Deus pode. Porque Ele pode todas as coisas. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a experiência que eu passei quando eu estava para vir aqui para os Estados Unidos. E é muito legal poder falar sobre isso porque muitos de vocês que me escrevem estão passando por uma situação semelhante, né? Tendo, é... programando, né? Sonhando em passar uma temporada aqui nos Estados Unidos, iniciando o relacionamento com um estrangeiro, ou mesmo preparando os papéis para o green card. Tantas situações que muitas vezes nos fazem ficar estressada, estressado e passar por picos grandes de ansiedade. Eu quero compartilhar como eu lido com a ansiedade e como eu lidei com a ansiedade quando eu estava de balas prontas para vir aqui para os Estados Unidos. Eu estava literalmente com as balas prontas. Eu estava no aeroporto de Guarulhos, sentada no café. Eu lembro que eu estava sentada no café. Quando de repente minhas mãos começaram a suar, meu corpo começou a ficar frio, eu comecei a ter pensamentos ruins sobre a viagem. Sabe aqueles pensamentos que vêm na hora errada, no momento errado? E naquele momento eu falei, peraí, estou passando mal. E logo eu olhei para mim e falei, poxa, estou bem alimentada, né? Não estava cansada, estava muito bem ali, estava bem descansada naquele momento. E eu pensei, eu falei, poxa, estou tendo uma crise de ansiedade. E naquele instante eu baixei minha cabeça ali no café e comecei a falar com Deus. Falar com Deus sobre tudo que envolvia a minha viagem. Porque naquele momento eu imaginava, falei, peraí, será que é um sinal, né? Para que realmente eu não embarque? Para que eu não vá mais para os Estados Unidos? Pensei em muitas situações. Conversando com Deus e orando realmente naquele momento, veio uma voz clara, abençoadora do Espírito Santo ao meu coração. E disse, filha, eu te sustento. E a voz do Espírito Santo veio acompanhada de uma paz muito grande no meu coração. O que acontece muitas vezes com a gente quando nós estamos ansiosos, né? Por alguma situação específica. Nós começamos a ouvir vozes negativas. Vozes de que nada vai dar certo. Isso não é para mim. Eu não tenho dinheiro para essa viagem. Essas vozes negativas, elas não podem ser maior do que a voz do Espírito Santo. Daquilo que Deus já confirmou no seu coração. Então, sabe, se você está sofrendo, sem dormir, ansioso ou ansiosa por alguma coisa, coloca nas mãos de Deus. Porque Ele verdadeiramente é quem nos sustenta. Deus é quem cuida de nós. E sabe, quem também estava sofrendo por um momento de grande ansiedade, na palavra de Deus? O rei Davi. O rei Davi estava sendo perseguido. Estava temendo pela sua vida, porque pessoas realmente queriam matá-lo. E naquele momento, naquele clímax da ansiedade, né? No seu pico maior de ansiedade, Davi pôde declarar. Eu deito e durmo, porque o Senhor é comigo, é Ele que me sustenta. Davi tinha consciência de que o Senhor era o seu sustentador e de que Deus estava com ele. O que nós podemos querer mais do que entendermos de que Deus é conosco? Em todas as situações, em todo o tempo, Deus é conosco, porque Ele nos ama. Coloque os seus planos nas mãos de Deus. Ele pode fazer muito mais do que você está imaginando. Até a próxima!